Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai falar sobre os modelos atômicos, tá bom? Esse é o conteúdo inicial de Química, tá bom? Química geral, eu vou também nas salas de Química no meu canal, tá? Então vamos estudar a respeito desses modelos atômicos. Ao todo nós temos cinco modelos atômicos, tá? Nós temos, vamos estudar primeiro os quatro, que é o de Dalton, de Thomson, de Rutherford e Rutherford-Bohr. Depois a gente vai estudar um pouco sobre o modelo mais atual que é relacionado com a mecânica quântica, combinado? Tá, o que é importante aqui? Vamos começar com o modelo de Dalton, tá? O modelo de Dalton foi proposto no início do século XIX, por volta de 1803, 1808, por aí. Tá bom? E esse modelo dele é caracterizado como uma bola de bilhar, ou seja, uma bola de sinuca, tá bom? E o que ele fez? Qual foi a análise, a importância dele? A importância foi que ele disse que esse modelo era maciço, indivisível e indestrutível. Ou seja, ele descreveu que os átomos não se dividiam, que não se destruíam e que também esses átomos, eles não poderiam ser, podemos dizer, criados, né? Aí, o que é que tem de importante aqui mais? Ele falou que reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos, tá bom? Ele está dizendo que todas as reações químicas que estão ocorrendo, nada mais é que são reorganizações de átomos. Ele também falou outra coisa importante, que átomos de mesmos elementos são exatamente iguais. Ok, e ele também falou que átomos de diferentes elementos, né, como tem aqui, tem diferentes propriedades. Ou seja, então, se eu tiver um átomo de hélio, se eu tiver um átomo de hidrogênio, então esses átomos têm diferentes propriedades, tá bom? Então, aqui é a descrição de John Dalton. Beleza, depois de John Dalton, a gente vai para Thompson, que aqui já tem umas descobertas, como é que se diz, muito mais formidável, mais importante. Nenhum momento menosprezando a de John Dalton, porque se a gente for analisar, devido ao pensamento e à constituição científica de John Dalton, por meio disso, Thompson já conseguiu fazer um outro raciocínio, perceber que coisas que foram ditas aqui não batiam realmente. E qual foi as grandes contribuições de Thompson, né, tá bom? Ele disse que os átomos poderiam dividir, ou seja, se dividir em partículas menores, tá bom? Partículas menores. O modelo dele é conhecido como modelo de pudim de ameixa, mas como assim modelo de pudim de ameixa? Esse meu desenho tá horrível, mas ele quer dizer o seguinte, imagine que eu tenho uma forma circular, e que esse átomo, ele é eletricamente totalmente positivo aqui, só que em volta dessa carga positiva, dessa carga positiva, ele tem um elétrico de forma bem uniforme, então no caso seria um pudim de ameixa, tá bom? Ó, distribuído de forma uniforme, tá bom? Outra coisa importante de Thompson foi a pesquisa sobre raios catódicos, tá bom? Então aqui é um pouco mais aprofundado, em que sentido, professor? Porque aqui é como se houvesse emissão, tá, houvesse emissão sobre uma determinada folha dourada, e nessa folha, quando se batia, havia, como que se diz, alguns elétricos que passavam, ou outros elétricos que não passavam, meio que havia uma atração e uma repulsão. Então ele começou a se estudar a questão da repulsão das cargas elétricas, tá bom? Aqui foi o que? O conceito dos estudos dos elétricos, então aqui a gente já ouviu a palavra elétrico, então aqui é uma descoberta muito importante. Ele foi eleito pai do elétrico, uma denominação muito importante, e ele também foi responsável pela descoberta da relação carga-massa do elétrico, né? Então isso daqui foi uma das pesquisas importantes dele. Então aqui a gente já começa a ver um modelo atômico mais promissor. Mas tinha muitas coisas ainda que o Tonso não conseguiria descrever. Aqui a gente já tinha o conceito de carga positiva, assim, de um modelo atômico, de um átomo carregado com uma carga positiva, na verdade, né? Mas não tinha descrição que era prótose, não tinha descrição em si que era núcleo, e que tinha núcleo onde tinha prótone e neutro dentro, e que os elétricos instalam a sua volta em forma de nuvem eletrônica, que é o modelo que a gente vai ajudar, né? Beleza. Então depois do modelo de Tonso, a gente vem com o modelo de Rutherford. Ah, é esse daqui de cima. O do Rutherford, a gente já tem o conceito de núcleo, e tem o conceito de parte positiva, ou seja, uma carga positiva dentro do núcleo. Só que em nenhum momento tem o conceito ainda de neutros, tá bom? De neutros aqui. Aqui, na verdade, eu peço até desculpa, que a força de repulsão elétrica, ela foi detalhada aqui em Rutherford, e não em Tonso. Tonso, por mais que teve estudo dos elétricos, que foi a emissão de raios católicos, mas a questão da repulsão mesmo foi estudada aqui em Rutherford, tá? Então aqui também tem a questão dos elétricos se mover em forma circular, ou seja, a gente tem um modelo pulmonetário, que é o modelo de Rutherford, já conhecido com o modelo pulmonetário, tá? Que tá aqui descrito. Então, recapitulando até o momento. O modelo de John Dalton é um modelo que é maciço, indivisível, indestrutível, e não pode ser criado, tá bom? Significa que não pode ser criado. Ok. Já o modelo de Tonso, é um modelo que é o surgimento aqui do elétrico, se foi nomeado pai do elétrico, foi responsável pela relação carga-massa do elétrico, já é importante. E o modelo de Rutherford é onde a gente analisa já as forças de repulsão, a presença do núcleo e a presença da parte positiva no núcleo, tá bom? Beleza. E agora a gente vai para o modelo de Rutherford-Bol, tá? Algo bem simples. O modelo de Rutherford-Bol diz o quê? Os elétricos não giram ao acaso, mas eles quebrem órbitas circulares bem determinadas, então aqui já formula algo mais específico, tá bom? O elétrico salta de uma órbita para outra, é importante, então significa que se eu tenho um nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 7, que é igual ao nível da distribuição eletrônica descrito por Linus Pauling, que a gente ainda vai estudar sobre distribuições eletrônicas, ele ainda está dizendo que o elétrico vai saltar de um nível para o outro nível. Ok. E nesse salto, resulta na emissão de luz, tá bom? E Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda, algo muito importante, então ele conseguiu prever os comprimentos de onda. Aqui a gente já tem um modelo atômico um pouco mais promissor, né? Já bem melhorado. Só que o que acontece aqui? Ele não consegue descrever detalhadamente esse salto quântico. O que acontece, na verdade, nesse salto? Tipo, ganho de energia, perda de energia. Aqui ele não consegue detalhar isso especificamente. Ele não consegue ter essa descrição, essa importância. Mas aqui a gente já viu uma grande importância, que foi o quê? Prever os comprimentos de ondas. Então, prever os comprimentos de onda já é algo muito importante, algo promissor. Aí a gente chega na fase do modelo de nuvem eletrônica, que é o modelo que é conhecido atualmente, que é a mecânica quântica, tá bom? Aqui é onde a gente estuda a mecânica quântica. Aqui é uma coisa bem superficial, pessoal. Eu só estou falando da parte histórica desses modelos atômicos de forma bem introdutóriasinha para a gente entrar na parte de distribuição eletrônica, tá bom? Que é o que nos interessa. Geralmente isso daqui é pouco cobrado, mas quando é cobrado, é cobrado mais a questão dos nomes específicos que são dados a cada modelo atômico. De Dalton, bola de bilhar. De Thomson, pudim de ameixa, tá bom? De Ruten, forro, é o planetário, tá bom? Então é importante a gente ver isso já detalhadamente. Então, o modelo de nuvem eletrônica. O núcleo é formado por prótons e neutros. Aqui já tem a definição, então já aparece o termo neutro, ok? Os elétrons formam uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo. Isso é importante, né? Os elétrons têm orbitais espaços tridimensionais. Está dizendo, então, que os elétrons estão circulando de forma em espaços tridimensionais. A posição exata do elétron não pode ser definida. Isso daqui é algo muito importante, né? Significa que a mecânica quântica trabalha-se com probabilidade. Ou seja, eu não sei exatamente onde o meu elétron vai estar. Eu tenho uma determinada probabilidade onde ele estará. Mas eu não tenho certeza. Eu não posso afirmar que o meu elétron está aqui nesse ponto. Por exemplo, se eu faço isso daqui, tá? Vamos dizer que aqui são os níveis. Aqui eu tenho o meu átomozinho. E aqui eu tenho alguns níveis de energia. Eu não posso dizer que o meu elétron está aqui. Eu não posso dizer que o meu elétron está aqui. Ou que o meu elétron está aqui. Eu faço uma probabilidade. Como seria essa probabilidade? Eu pego parte da região aqui. Eu pego parte da região aqui. E pego parte da região aqui. E digo que estaria nessa parte. Ou nessa parte. Ou nessa parte. Então é importante a gente se atentar nisso. Tá bom, pessoal? Bem, é isso. A gente vai continuar na próxima aula. Descrever o que é os níveis de energia. O que é isótopo. Isóbaro. A gente vai detalhar um pouco mais sobre essa parte já do átomo. Essa estrutura. Como calcular a massa de um átomo. O número atômico. O número de prótons. O número de nêutrons. O cálculo. Como que eu faço esses cálculos. A importância na próxima aula. Então é isso. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. E obrigado. Obrigado.